Parece aquele aí personagem da Praça é Nossa chegando, né? Sim. Com a sacola. Sim, ué, qual que é a sua piada de hoje, hein? Trouxe coisa boa, viu, mano? E aí, povo lindro desse Gabob, sejam bem-vindos! Ai, cara. Sai daqui, seu cachorro! Até parece que ele vai falar no microfone, né? Nossa, que situação que a gente criou nesse canal, hein? É. Pobo, hoje nós vamos provar as maiores novidades, loucuras do mercado. É, galera, é o seguinte, a gente decidiu ir lá naquela sessão de doces do mercado e ver se as marcas que a gente mais conhece desde a nossa infância lançaram coisas novas. Porque a gente tá acostumado sempre com a mesma coisa, né? Galera, é o seguinte, a gente achou muita novidade diferente da Nestlé. Vamos começar com o salgado pra adoçar a vida? Tá sabendo legal. Galera, ó, achei esse negócio aqui lá no mercado, que é um cookie cream, né? Ao leite, com centro cremoso. Então ele é um cookie invertido, a gente conhece a bolacha com as gotas de chocolate por cima. Esse é um cookie fechado, um coquinho bem fechado, né? Esse ainda não foi estreado. Ah, bagaceira! Com chocolate internamente, tá? É, intra, intra. Vamos estrear esse cu. Ai, que delícia! Alegria de falar merda, né? É, gente, os 30+, tem uma mente de quinta série, né? A gente só gosta de fazer brincadeiras com essas coisas, as genitálias, né? Genitais. Genitália. As gentalhas, né? Ó, nova edição limitada. Ó, galera, primeiro, vem assim, tá? Lembra muito o pão de mel, tá bom? Verdade. Pão de mel. Pão, 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 pão de mel. Ó, vamos abrir. Eles querem ver a gente comendo e conversando. Mastigando, né? É, mastigando. Ó, é um cookie... Cheiro bom. Um dos melhores cheiros de cookie, hein? Um dos melhores, hein? Esse cookie cheira bem, né? Nossa. Não dá, não dá pra... Acho que nenhuma marca de comida vai contratar a gente. A gente fica falando essas merda. Nunca contrataram mesmo, né? Ih, foda-se, né? É. Só bagunça. Vai. Mas deixa eu mostrar pra galera antes aqui, ó. Galera, ó. Ele é bem lisinho, tá? Apesar de ser craquelado assim, ele é super liso. Vou mostrar dentro já aqui. Tá vendo? Vem um recheio assim, ó. Vamos mandar ver, amor. Gostei. Bem oleoso, hein? É a sensação de... Muito oleoso isso aqui. Ó o meu dedo manchado de óleo. Não, mas... Claro. É que sim. Olha, mas parece... Sabe quando você tira a batata frita da panela de óleo e ela fica encharcada? Tá parecendo. Meu dedo tá oleoso? Mais oleoso que o normal isso aqui. Não tá acostumada. Isso aqui me lembra alguma coisa. Não consigo lembrar. Essa textura com esse chocolatinho. Lembra qualquer bolachinha da Nestlé, assim. Acho que a Nestlé só inverte as coisas, sabe? Troca um lado, outro formato. Que é bem parecido com um cookie normal. Galera, bem gosto de cookie mesmo. Tá ligado? O que você achou desse cookie fechado? É bom? Diferente, diferente. Gostou do sabor interno? Tipo, vem mais recheio. Né? Tipo, o cookie normal, ele vem só gotas. Eu prefiro o cookie normal. Ah, esse é gostoso também. É uma bolacha. Sabe por quê? A gota de chocolate, ela parece que é gelada. Não é? Ela tem um saboreário geladinho. Eu gostei. Eu não vou comer tudo não, porque eu vou poupar minha barriga hoje. Mas ó, eu daria uma notinha meio 8 ali. É bom, mas não me surpreendeu. Isso aqui é novidade, né? Faltou. Galera, é simplesmente bom. Não é nada... Vai comprar pra comer? Vai gostar. É, não é nada demais, assim. Realmente é um formato diferente. Mas ó, se for pra você gastar seu dinheiro com algum cookie, compra o Todd. O cookie do Todd. É o melhor que tem. Nossa, eu não tenho. Não, saudade, hein? Nossa, comeria. Aquele da embalagem azul. Vocês vão gostar. É. Vamos aproveitar que a gente tá comendo cookie, tá ligado? E vamos de Prestigio Cookies. Eita, deixa que eu vou abrir esse. Vai. Bom, gente... Bom, Prestigio você gosta, né, amor? Aham, o Prestigio é o meu chocolate favorito da Nestlé. Ele é preto, com gotas de chocolate branco. Aham. E ainda tem uns coquinhos por cima. Isso antes de ser bom é muito alta, tá ligado? É, muito bom. Ó. Agora vem embalado, assim, né? Que doido. É cheio de desperdício, né? Acho que é pra não murchar. Durar mais tempo na prateleira. Será? É, acho que é. Nesse Clay. Alguém trabalha na Nestlé? Comenta aí. Não, com certeza deve ser. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Nossa, que cheirinho bom. Galera, a foto é sempre, assim, enganosa, né, cara? Tipo, olha aqui a foto. E olha o cu. Ainda assim, vem bastante em volta, né? É que ele tá interno ali. É. Mas vamos lá. Como é assim? Ó o cheiro, amor. Cheiro de coco. Nossa. Cheirinho de cocada. É. Hum, que crocância. Parece quebra-queixo. Hum. Gosto. Muito cocada. Cara, tá super crocante. Eu acho que essa embalagem é pra isso mesmo, cara. É. Porque tá mó umas três semanas aqui. É, verdade. Ou... Tá super crocante. Tem mais gosto de quebra-queixo do que prestígio. É o puro coco. Uhum. Né? Tá bem cocada mesmo, doce de coco e tal. Eu gostei. Cara, tá muito perfeito esse, cara. Uhum. Muito crocante. Vocês ouviram aí a crocância? Ó, não tem nada a ver com o prestígio em si. O prestígio, aquele gosto de prestígio, tá ligado? Que é mais cremoso o coco e tal. Esse aqui tem gosto de coco mesmo, cara. Mas é aquele melhor coco que tem, que é aquele coco juntinho, cocada mesmo. Quebra-queixo, né? Uhum. Nossa, era muito bom. Nota. Dez. Esse é dez, galera. Galera, trouxemos esses três chocolatinhos da Nestlé. São bem diferentinhos, tá ligado? Que é com bolacha. Uhum. E tem recheio, agora que eu vi. Por isso chama chocotril. É bolacha, chocolate e um recheio branco no meio. Olha isso, gente. Sim, e é do que cada um? Eu não tô entendendo. O meu é chocolate ao leite. Aonde você tá vendo isso? Chocolate ao leite com recheio ao leite. Chocolate ao leite com recheio sabor chocolate, biscoito sabor chocolate. Ah, tá. E esse aqui é chocolate, recheio, amendoim, biscoito, sabor. Baunilha. Esse aqui é de baunilha. Não, biscoito é baunilha, amor. Esses dois biscoitos têm sabor de baunilha e esse biscoito tem sabor de chocolate. Caramba, complexo, né? Mas vamos lá. É, o que você tem que pensar é do recheio, da bolacha e do chocolate. Os três são chocolate ao leite. Lembrou a turma da Mônica, aquele chocolatinho da Mônica. Cheiro de Páscoa. Nossa. Não tem cheiro de Páscoa? Nossa. Cheiro de ovo de Páscoa. É sempre a mesma coisa, cara. É impossível. Tá bem, amigão? Caraca. Lembra um pouco a bolacha e calipso. Nossa, quanto chocolate. Cara, eu acho que é o chocolatinho da Mônica, cara. Gente, ó, fiquei impressionada agora, hein? Não miguelaram no chocolate. Olha a grossura desse chocolate, meu povo. E ele ainda tem o recheio no meio. Cara, olha. Muito ao leite, cara. Muito ao leite. Sacanagem. Vamos lá, amigo. Esse é a embalagem azul. Muito chocolate. Isso aqui é uma... Sacanagem. Isso aqui vai acabar comigo. Uhum. Não, esse... Isso aqui eu vou roubar à noite. Esse chocolate tá muito molinho. Tá muito ao leite, muito macio, muito gostoso. É muito perfeito. É. Qualidade, hein? Qualidade. Não miguelaram no chocolate. O cheiro dele, gente. Eu vou logo no próximo. Mas esse chocolate em si, galera. É chocolate mesmo. Tá bom demais. Ele é muito perfeito. O leite é o mais perfeito que tem. Ah, que bom. Com bolacha e recheio ainda. Que bom, né? Tá uma sacanagem. Ó, esse aqui, gente. O de chocolate, o trio, ele é todo de chocolate. O biscoito é de chocolate. O chocolate é chocolate. E o recheio também. Agora a gente vai demonstrar o nosso amor. Ele vai morder juntinho. Não, mas deixa eu cheirar antes. Deixa eu ver se a mesma coisa foi só esse. É que você tá com coisa na boca, vai influenciar. Não, é o chocolate mesmo que é cheiroso pra caramba. É. Nossa, esse aqui tá doce, hein? Hum. Mano, que chocolate bom é esse? Eu tô chocada. É tipo, é extremamente prazeroso. Cara, isso aqui é perfeito. O sabor, a textura, como ele derrete na boca, é um orgasmo palatável. Putz. É a combinação perfeita, porque além da bolacha, além do chocolate, tem um recheio. Então, assim, é a sensação do crocante com o macio e o cremoso, tá ligado? Eu acho que eles acertaram muito nesse vídeo. Nossa, isso aqui é sacanagem. Bom, e esse aqui é o que muda, né? Ele tem um amendoinzinho. O recheio é de amendoim. Isso aqui eu vou dar uma dica. Galera, se não achar no mercado de vocês, esse vende no Rick Doce. Esse aqui eu sei que vende no Rick Doce. Vê no site aí, quem quiser tem cupom, que é o Rob. É, o Rob. Dá pra sentir o amendoim, ó. Você é amendoim? Tem, no fundo, lá no fundo. Eu tô chocada. Eu imaginei que nunca mais a gente ia encontrar chocolate de mercado com essa textura. Mano, faz tempo que a gente não come um chocolate de mercado mesmo, né? É. Não, mas esse tá muito bom. Sabe o que eu teria feito pra ficar um pouco mais perfeito? Biscoito embaixo. Sanduba. Porque, assim, não é reclamando. Tem muito chocolate. E ia equilibrar, você disse. Ah, ia ficar muito chocolate. E o crocante mais ainda do biscoito. Não, eu acho que se tivesse mais um biscoito aqui, seria perfeição. Assim, nota mil. Assim, zero, sem erro. Mas, assim, pra mim que gosta de doce pra caramba, galera. Gente, isso aqui numa TPM é uma mordida, você já tá bem. A única coisa é que só vem quatro. Mas também, com esse tanto de chocolate, você não precisa de muito, né? Verdade. Já é coisa pra caramba, cara. É, legal. Parabéns aí nesse tempo. Vocês arrasaram nesse. Nem só. Eu acho que eu gostei mais do de baunilha, o primeiro. É. Eu acho que ele... Porque ele é clássico. É o chocolate ao leite. Ele não foi nem muito pra lugar nenhum, entendeu? O de chocolate puro é só um gosto ali. O de baunilha deu aquele equilíbrio perfeito, mano. E porque foi o primeiro que você reprovou. Não, e o cheiro é perfeito. O cheiro me lembrou muito Páscoa. Me deu uma sensação boa. É, algum chocolate ao leite muito clássico da Páscoa. Ah, da Pascuinha, né? Ai, coelhinho da Páscoa. Gente, vocês sabiam que a marca Sol, que faz farinha de trigo, tem biscoitinhos? Olha isso. Olha, é verdade, hein? Eu achei que era só a cerveja. Skol é a cerveja. Ah, mas tem a cerveja e o Sol também. Tem? Tem, hein? Olha, galera, trouxemos Sol Levinhos, que é tipo um... Como chama? É torcida, né? São biscoitinhos crocantes e assados salgados. Esse aqui é de sabor presunto e esse aí... Esse aqui é cebola e salsa. Ai, eu amo uma salsa, né? Uma dança, né? Ó, diferente do torcida, que o torcida é puro salgadinho, esse daqui... Liga ali, liga ali. Tem mais cara de bolachinha, biscoito salgado mesmo. Sim. Porque esse aqui acho que é menos artificial. Ele é tipo farinha de trigo, quer ver? Um sabor. O da torcida parece... Ó, é farinha de trigo, gordura, extrato de sal, bibi, e um saborzinho. Vamos comer? Da torcida é puro salgadinho, vamos. Pegando a minha mão. Nossa. Bom. Gostou demais. Gosto de bolacha mesmo, né? Água e sal. Menos artificial, porque a torcida é, mas é bom, né? A torcida é bom, mas dá aquela craquelada no lábio, né? Ó, vamos ver se aqui é cebola e salsa. Isso é bem suave, bem suave. Deixa eu ver? Experimenta, ó. Nota mil. Coisa boa. Nossa. Uhum. Muito bom. A gente tá feio, né? Sim. A gente ficou gripado junto. Pós-gripe, galera. Galera. Nota 10. É muito suave, tá ligado? Não é forte que nem aquele sal... É salzinho saborizado. Pra mim é tipo bem levinho. Ó, é o nome, linda. Que susto. Verdade. O nome é levinho, cara. Combina, porque o salgadinho é levinho. Ah. Você não sente um salgadinho tipo, nossa, salgadinho. Não parece que você tá comendo um salgadinho, tá ligado? Tranqueira. Parece que você tá comendo algo levinho, tranquilo, né? Um lanchinho. Nossa, sol, arrasou. Agora que eu cheguei. Legal, legal. Galera, é o seguinte. Cookies Nescau Duo, tá? Então, ou seja, é branco e preto. Então, é o cookie preto e o... E o... A bola... Ah, nojo! Ah, tá. É a gota de chocolate branco. É o cookie preto e a bola branca. É isso que eu quis dizer. Eu amo a nossa quinta série. Nossa, eu tô sentindo mais pra Dercy Gonçalves do que meio velho tosco, velho. É, é o nosso destino, amor. É. Fazer piada de velho. Ó, o cheiro. Ah! Tem cheiro de massa de bolo. Cheiro de massa crua de bolo. Mano, eu fui cheirando, foi vindo imagens na minha mente. Quais? E veio aquela bolacha do Nescau. Nescau, que é sem recheio, tá ligado? Não. Bolacha retangular do Nescau, que é sem recheio. É isso que eu imaginei. É isso que eu imaginei. Ah, que bom, hein? É isso que eu imaginei. Não sei se existe. É o que veio na minha mente. Tá vendo, galera? Vem umas gotinhas branca, umas pretas e o cookie assim. Diferente. Bem açucarado. Não deu. Esse cookie não tá bom, não. Lembra algo cru. É. Falando pra você, massa de bolo crua, velho. Tem cheiro de massa de bolo crua. Não tá bonzão, tá ligado? Será que o Nescau tá com esse gosto? Gosto de massa de bolo, velho. Sem assar. Quando você passa o dedo assim, ó. Igualzinho. O Nescau já foi melhor, né, amor? Eu lembro que mudou a fórmula. Não consegui mais tomar, tá ligado? Antes eu matava. Antes, pra mim, ó, por dia, eram uns três copão. Caraca. De leite com o Nescau, tá ligado? Era bom. Aí depois mudou a fórmula, eu fui pro Todd, tá ligado? Mas Todd sempre foi melhor, né? A gente concorda nisso, né? O Todd eu não gostava porque era ruim de misturar. É, mas é porque ele era muito fininho. Sim. Mas depois, mano, de leite geladaço com Todd batido no liquidificador. Nossa, sim, ó. Faz até espuma, cara. Delícia, hein, mano? Meu, faz quantos anos que eu não tomo isso? Muitos. Bom, esse cookie aqui da Nescau eu achei bem flop. É, galera, sem gosto. Gosto de farinha, assim, cruzão. Mas em compensação, ele trigo, cara, é muito, muito bom, vale muito a pena. Sim, recomendo comprar aquele. Galera, se você gosta desse tipo de vídeo, você que chegou até aqui, você vai comentar qualquer coisa aí nos comentários. A gente gosta de ver bastante interação aí. E se inscreve porque a gente tá quase em um milhão de seguidores. Quase, faltam 28 mil. Well, the world, oh, do. Tchau, tchau. Tchau.